Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo e hoje eu tô inaugurando aqui no canal um novo quadro esse é um quadro que eu já queria ter feito há muito tempo atrás porque, bem na sinceridade, eu tenho um monte de histórias legais, divertidas, diferentes, inusitadas algumas até assim absurdas, pra dividir com vocês e aí então eu resolvi criar o quadro Aconteceu Comigo e aí, essa semana, vocês viram vídeo de comprinhas, vocês viram um vlogão de vários acontecimentos de várias coisas que aconteceram esse mês de outubro e vocês viram que a gente foi num baile gaúcho, né? Então, a história de hoje é sobre isso, sobre esse baile o que aconteceu nesse baile que merece ser compartilhado? Bom, várias pessoas com certeza não compartilhariam isso até por uma questão de vergonha ou enfim, né? Melhor abafar mas, como eu não tenho problema nenhum com isso e, aliás, isso pode servir de lição, de exemplo pra quem também já passou por isso ou quem sabe vai passar porque só existem dois tipos de pessoas no mundo aquelas que já caíram e aquelas que vão cair e aqui no Rio Grande do Sul, gente, povo gaúcho, gosta da tradição então é muito comum, todo final de semana, ter alguma fandangueira em algum lugar, né? algum baile gaúcho às vezes é de bandinha, então não precisa você ir trajeado, né? com a indumentária gaúcha e outra sim então, esse caso, era um baile aonde os serranos iriam tocar, né? e aí, era a gosto de qualquer um, sabe? não era obrigatório o traje gaúcho mas, geralmente, os bons gaúchos que se prezam vão sempre pilchados, né? e aí, naquela semana, eu decidi que eu ia fazer a minha pilcha também aí fui, comprei o tecido vocês viram no vogão, né? a minha avó fez pra mim eu desenhei ela estilizou ficou uma saia linda maravilhosa rosa pink bem Barbie, sabe? era uma prenda meio Barbie e aí a camiseta fui na loja lá do gaúcho comprei também a camisa, né? pra combinar faz parte do traje, né? tudo comprei a sapatilha e se vocês viram no vídeo das comprinhas tá ok vamos provar, tá? eu amo dançar amo dançar, gente e eu danço qualquer tipo de música gaúcha, sabe? bandinha também até aquelas que eu nem sei tipo, eu vou dançando e já o Igor não sabe dançar né? e ele tem um pouco de vergonha então eu respeito ele, né? obviamente e aí eu acabo sempre dançando com as pessoas que estão ali junto com nós com a família meu padrinho meu avô meu pai todo mundo, né? então vai fazendo rodízio e aí, né? eis que eu vou pelas tantas o baile de fato começou os seus anos começaram a tocar e eu já tava dançando, né? eu com meu pai e ele com meu avô meu avô tem 74 72, gente vocês viram aí no vlogão, né? nós comemoramos fizemos duas festas pra ele de aniversário surpresa assim 72 anos e o cara é um pé de valsa olha é admirável mas enfim dança aqui dança ali dá uma pausa toma uma cervejinha né? descansa um pouco e volta só que o problema vocês viram no vídeo de comprinhas eu expliquei pra vocês o meu vestido ficou grande demais né? eu tenho 1,70m de altura e enfim, né? o vestido foi feito longo demais só que na minha ideia eu iria botar a saia da armação, né? pro vestido ficar um pouquinho maior e aí, gente na hora o tchá quer saber eu vou ir assim mesmo com o vestido, né? a pete de olhinho que eu tinha comprado já era um saltinho mais ou menos então ia dar uma levantadinha na minha cabeça tava tudo ok não iria pisar em cima do vestido o vestido não iria arrastar no chão tudo bem só que como o vestido ficou pronto praticamente no dia do baile não teve como ajustar não teve como testar, né? fui daquele jeito, né? linda, maravilhosa vocês viram o serrume comigo, né? tudo desde a make, cabelo tudo e aliás, se vocês não assistiram eu vou deixar os cards aqui em cima rodando pra vocês poderem assistir entender todo esse processo e aí eu já tinha dançado um manto com todo mundo só que cada vez que eu ia dançar ou eu pisava em cima de um pouquinho, né? da saia ou era o meu companheiro que pisava toda hora aí eu ia ter que... eu ia meio que dançando uma pontinha dos pés sabe, gente? mas aí tava cruel, né? aí me largaram uma vaneira um shot lá meu Deus faz aquelas músicas bem loucas e aí o meu padrinho aqui dançando bem louco dando as rodeadas e giradas e não sei o quê aí se você não viu vou botar agora pra você ver é a forma que o meu cavalo me agradece pelo gesto pelo deixar quanto mais meu cavalo é verdade eu desci ele vai morar de velho que mata o meu amigo olha, não é pra me gravar não, viu? mas eu danço muito bem eu acho, pelo menos eu acho e aí que aconteceu o trágico, né? estávamos dançando a minha mãe filmando todo mundo ali olhando pra nós e de repente a Sabrina vai pro chão com tudo bom, só quem já caiu sabe o quão rápido a gente levanta do chão, né? tipo assim tu caiu a primeira coisa que tu faz é levantar rápido e olhar pros redores assim pra ver quem que está te olhando, né? no meu caso eu estava no meio de um salão com um vestido rosa pink e caí no chão me estatelei no chão é óbvio que a hora que eu levantei que o meu padrinho me levantou todo mundo estava me olhando todo mundo estava me olhando e aí, gente aí o meu padrinho disse ah, né? vamos parar e tal não sei o que tá daí eu fiquei meio assim tá mas na hora a gente parou só que não foi a primeira vez que eu caí teve uma segunda vez porque não basta pagar um fiasco em público tu tem que fazer em dobro e dupla que é pra pessoa não esquecer mesmo, né? pra ter assunto pra comentar com a vizinhança e com os amigos tipo, meses estávamos de novo eu e o meu padrinho que agora eu não sei se a culpa era minha ou se a culpa era do meu padrinho porque as duas vezes que eu caí foi com o meu padrinho e aí nós estava dançando tudo bem feliz alegre dando umas giradas e pá não sei o que e aquele vestido que ou eu pisava ou o meu padrinho pisava né? porque estava totalmente arrastando no chão e aí lá pelas tantas o que aconteceu? nós dançando e sério gente eu não sabia se eu ria se eu chorava o que eu fazia? e aí como eu tinha pisado na barra do vestido eu pisei e caí caí de joelho né? tanto que eu tenho até ó, agora sarou já faz uns dias mas se não gente eu fiquei com o joelho os dois joelhos ralados porque eu caí me estatelei no chão enfim né? e aí o meu padrinho me pegou pelas mãos e quis me levantar né? e deitar levantei e tal e dele disse vamos parar e daí eu peguei a saia juntei assim a ponta numa mão segurei como antigamente faziam né? nos fandangos era assim que as prendas dançavam até hoje tem algumas músicas que as prendas pegam a ponta do vestido enfim peguei a ponta do vestido e eu olhei pra ele e eu disse assim tu dança como tu nunca dançou na tua vida sabe? e aí foi que nós começamos aí sim dei tudo de mim sério dançamos assim uma forma pro meio do salão tipo o pessoal meio sabe? meio que abria pra nós dançar e aí o que que acontece gente? mesma coisa quando eu caí que o meu padrinho me ergueu de novo até pode ter pessoas que estavam no bairro que devem ter pensado nossa essa aí tá numa manguaça né? valendo né? podem até ter achado isso mas não realmente foi o fato do vestido né? porque o certo do vestido é ficar um palmo do chão o meu tava dois dedos dentro do chão então pensa gente pensa o que sete palmos faz da diferença né? e aí a gente dançou tudo a hora que eu levantei eu vi todo mundo todo mundo tava olhando pra mim exatamente todo mundo e eu disse assim não caí todo mundo cai um dia agora ficar no chão fica só quem quer eu podia ter feito disso tipo um trauma ai meu deus caí em público logo eu gente que sou conhecida tipo cidade pequena onde eu vou não existe uma pessoa que em Maracu não me conheça é essa história que eu queria contar pra vocês e de alguma maneira incentivar vocês sabe? e eu não tô falando só de cair assim dançar eu tô usando uma metáfora né? cair gente todo mundo vai cair essa não foi a minha primeira queda pelo lado da queda do físico do real e também metaforicamente falando né? eu já caí muito mas muito só que eu nunca me deixei ficar no chão entende? então se você cai se a vida te dá uma rasteira se alguma coisa de ruim aconteceu com você levante erga a cabeça e dê o máximo que você puder dar de si porque na verdade quando a gente cai tem uma plateia muito grande que tá ali do lado que tá olhando e tá torcendo sabe? pra que você caia então quando você cai você tem que por honra pelo orgulho próprio sabe? por se amar por gostar de si mesmo não dá o gostinho pra aquela pessoa que tá te olhando tá te julgando e tá rindo da tua cara porque de fato tu caiu né? seja numa dança ou seja numa diversidade da vida não importa né? não dê o gosto pra essa pessoa mostre o quanto você é forte e que não é uma quedinha qualquer que vai te abalar eu também poderia ter caído lá me estatelado no chão né? foi muito rápido gente foi questão de segundos só que é uma coisa que tipo assim todo mundo viu né? todo mundo viu então já dá aquele bafão mas o que aquelas pessoas que estavam dando risada de mim naquele momento que eu caí o que elas não pensaram é que eu pegaria a ponta do meu vestido e dançaria por aquele salão como se não existisse mais o amanhã então foi um choque pra elas entende? porque na maioria dos casos as pessoas teriam tanta vergonha que sairiam do salão e iriam sentar numa mesa e não iriam mais dançar e eu fiz muito ao contrário eu não parei de dançar dancei com todo mundo várias vezes até a última música sabe? soava que nem um porco assim porque tava calor que Deus o livre eu acredito que todo mundo sim já tenha caído alguma vez na vida e se você não percebeu que aquilo foi uma queda então é que provavelmente você ainda vai cair eu sei que eu tenho 26 anos eu sou muito nova ainda já caí inúmeras vezes né? a vida já me deu vários tombos todos eles eu levantei e cada vez que eu caía eu levantava mais forte e eu sei que daqui pra diante muitos tombos ainda virão mas eu com muita força com muito foco muita fé muita sabedoria eu vou levantar do chão não vou me dar por vencida não vou dar gostinho para as outras pessoas acharem que ali no chão eu ficarei não negativo eu vou me levantar e vou continuar seguindo os meus sonhos a minha vida a minha dança não é mesmo? então é isso aí gente esse foi o aconteceu comigo né? seria uma história trágica né? um vexame em público assim mas pra mim eu acho engraçado né? e eu quero fazer uma observação pra vocês eu caí a primeira vez né? a primeira vez eu não caí de joelho no chão a primeira vez eu dei aquela bambeada pisei em cima do vestido quando fui caí meu padrinho já me ajuntou e aí depois lá nós já sentados na mesa e tal né? descansando porque dançar afinal de contas cansa muito e aí eu sei que nós tava ali na mesa e tal conversando descansando um pouco pra depois voltar a dançar né? e a Jusceli que é a namorada do meu padrinho olhou pra ele e disse assim Ronaldo o que que é isso aí na tua barriga? daí todo mundo foi olhar o que que era ele olhou e ele tava com uma camiseta branca né? uma camisa branca né? de lenço tudo igual normal e era um beijo rosa e aí tipo até a Jusceli disse Ronaldo como assim? um beijo rosa na tua barriga como assim? todo mundo ficou sem entender aí me deu um install peguei a minha bolsa abri a minha bolsa peguei o batom rosa que inclusive eu mostrei no vídeo de Get Ready With Me né? você arruma comigo botei o batom do lado do beijo rosa na barriga do Rony era exatamente a mesma cor ou seja quando eu caí antes de eu cair eu ainda bati com a boca na barriga do Rony ficou lá uma enorme de uma massa um beijo gente como se eu tivesse pegado a barriga dele e vindo assim ó sabe? tipo nossa velho não aí foi ninguém mais parava de dar risada ninguém mais parava de dar risada e é isso aí gente essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês não importa o quanto vocês caiam não importa a forma que vocês caiam e não importa quem estiver assistindo teus tomos sempre se levante nunca se dê por vencido nunca deixe isso te abalar e tenha uma coisa na cabeça gente cair é natural todo ser humano vai cair na vida um dia né? a vida tem dessas dá os tombos dá as rasteiras as dificuldades meu Deus são são partes do nosso cotidiano mas não se abalem levantem sigam em frente com a cabeça sempre erguida porque gente viver vale a pena e não vale a pena ficar se apegando a detalhes tão pequenos sabe? tão vagos então assim ó bola pra frente sempre com o sorriso no rosto como eu fiz então eu espero muito que vocês tenham gostado desse tema novo esse quadro novo em breve eu vou gravar um vídeo falando todos os quadros que vai ter de novidade aí no canal então vocês vão poder ficar por dentro de tudo e esse aqui foi o aconteceu comigo que eu caí me estatelei no chão mas levantei linda, loira e bela e comecei a dançar de novo como se nada tivesse acontecido então eu espero muito que isso tenha ajudado vocês de alguma forma e se ajudou se você tem uma história parecida comigo eu quero que você me deixe um comentário aqui embaixo que eu vou amar ler e responder claro gente clique no like pra mim saber que vocês gostaram desse vídeo tá não deixe de se inscrever no meu canal e também ativar o sininho porque o senhor YouTube muitas vezes não entrega os meus vídeos então é isso aí gente tá um mega beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo tchau